Olá, segundo ano! Como estamos, amores? Vamos lá? Levanta a mão aí para eu ver quem aí está preparado para mais um momento de muita aprendizagem, porque hoje a nossa aula está muito legal. Olha lá, nossa aula de matemática e ciências da natureza. O nosso tema é objetos e seus materiais e gráficos, tá? Então vamos lá? Vamos começar aí? De início, vamos analisar essa imagem que está aqui na capa, tá? Essa imagem, pessoal, ela mostra o que mesmo? O que é que está acontecendo ali? Ah, tem uma criança ali brincando, né? Ela está ali com um brinquedo, um brinquedo bonito, colorido, e esse brinquedo aí ele é feito de quê? Será que ele é de vidro? Não, né? Não é de quê? Ah, muito bem! Então é um brinquedo ó, de plástico, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar sequência agora à nossa aula? Então olha lá! Então a gente agora vai fazer uma investigação, tá? Como assim, pró? Eu vou mostrar algumas imagens aqui para o segundo ano e eu quero que vocês me digam, tá? De que material é feito esse, o que vai aparecer aqui. Então vão aparecer alguns objetos e a pró quer que vocês digam, tá? Esses objetos aí, eles são feitos de quê? Qual é o material aí desses objetos, tá bom? Ou quais são os materiais, tá? Então vamos lá? Bom, nós temos aqui alguns objetos, né? Nós temos aí uma tigela, um copo e temos aqui ó, algumas panelas. Então esses objetos aí são feitos de quê? Muito bem, são objetos aí feitos de vidro, tá bom? Pró, eu não sabia, pró, que existe panela de vidro. Existe, inclusive a panela, a gente vai ver mais para o final da aula que existem, né? objetos, um mesmo objeto que é feito de mais de um material, tá? A panela é um exemplo, porque a panela, ela existe aí ó, o mais comum é a gente encontrar aí as panelas, né? De inox ou de alumínio, tá? Então as panelas aí de metal, inox e alumínio. Mas existem também aí panelas, né? De vidro, panela de barro, panela de esmalte, né? Existem aí vários tipos de panela, tá? Mas vamos lá, panela de vidro, tá? É o que tem aí na imagem. E aqui esses objetos são feitos de quê? E olha lá quem apareceu também, ó, a nossa panelinha aí, a mais comum, né? que é a panela de metal. Esses objetos aqui, eles são feitos de metal. Então a gente tem a panela, a latinha, né? Que às vezes a gente compra um suco de latinha, um refrigerante, um chá. Então, ó, a latinha aí de metal e também a nossa assadeira, a nossa forma de bolo, tá? A forma de bolo que inclusive também é um outro objeto que também pode, a gente pode encontrar aí de outro material. Existe, por exemplo, forma de silicone, que é, o silicone ele é mais, é, flexível. Lembram da espátula de silicone que a Promo mostrou? Existe também forma de silicone, tá bom? E esses objetos aqui são feitos de quê? Quem lembra? Aqui, ó, segundo ano, a gente vai olhar a vasilhinha, tá bom? A vasilha e a tampa e, é, aqui a cestinha, né? De colocar pregador e também o regador aí de jardim. Esses objetos aí, é, são feitos de quê? Qual é o material deles? Exatamente, então, são objetos aí, feitos de plástico, que é o mesmo material daquele brinquedo, lá na abertura da nossa aula, daquele brinquedinho de montar, tá bom? E esses aqui, são feitos de quê? Olha lá, aqui é o quê? Aqui é uma agenda, um caderno, né? E uma sacola. Qual é o material aí desses objetos? Então, papel, né? Apesar de que também tem a presença aqui do arame, né? Alguns são de metal, outros são de plástico, né? Mas aqui, agora, a gente vai olhar essa parte aqui mais interna. Então, papel, tá? Então, vocês observaram que existem aí objetos feitos de diversos tipos de materiais. Inclusive, existem aí objetos feitos de outros tipos de materiais que a Pro nem colocou aqui, tá? Eu poderia trazer aí exemplos de material feito de silicone, eu poderia trazer aí material, objetos feitos aí de barro, tá? Existem aí outros materiais. Inclusive, na cozinha mesmo, nós temos vários objetos aí, como travessas, como tigelas, que são aí de porcelana, né? Xícara de porcelana, tá? Existe, né? Xícara de vidro e xícara de porcelana. Então, existem aí outros materiais. A Pro trouxe aí os quatro que são mais comuns, tá bom? E olha lá. Vocês viram aí quais objetos são feitos de um mesmo material. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui para a Pro, do que a Pro mostrou lá. Quais objetos aí são feitos de vidro? Quem lembra ainda? Então, nós vimos ali o copo, nós vimos a tigela, as panelas, né? De vidro, tá bom? Qual é a utilidade destes objetos? Será que nós utilizamos esses objetos aí no nosso cotidiano? Nas nossas tarefas diárias, será que nós utilizamos aí esses objetos? Então, utilizamos. Por exemplo, vocês mesmos, né? Utilizam muito aí os cadernos, que são feitos aí de papel, certo? A mamãe em casa utiliza a panela, por exemplo, né? Para fazer o almoço, tá? Nós vimos que aí as panelas podem ser feitas de vários materiais diferentes, tá bom? E nós utilizamos aí vários objetos desses que a Pro mostrou, tá? Nós utilizamos ali as tigelas, nós utilizamos ali as formas de bolo, tá? Que outros objetos diferentes deste também são fabricados pelo mesmo tipo de material? Então, por exemplo, vamos pegar aí como exemplo o vidro. Então, a Pro trouxe ali três objetos de vidro, né? O copo, a tigela e as panelas. Quais outros objetos de vidro que a Pro não colocou ali, mas a gente sabe que existem? E aí, fala aí para a Pro, outros objetos aí de vidro que existem, mas que a Pro não colocou ali. Exatamente, existem aí, ó, pratos de vidro, né? Existem aí outros objetos de vidro, né? Pratos, travessas de vidro, tá? O vidro, ele pode estar presente aí também em imóveis, por exemplo. Existem aí mesinhas, né? Que tem ali a tampinha de vidro, né? Até mesmo mesa que a gente coloca na cozinha que tem a tampa de vidro, tá bom? Quais desses objetos poderiam ser feitos de material diferente? E que material seria esse? Então, desses objetos que a Pro mostrou, vocês sabem algum que poderia ser feito com outro tipo de material? Fala aí para a Pro. Então, a Pro mostrou ali para vocês, né? Inclusive a Pro falou, por exemplo, as formas de bolo que são feitas ali de metal, elas poderiam também ser feitas de silicone, tá bom? Então, e o que há de comum entre esses objetos e o que é que há de diferente? O que é que vocês me dizem? Então, o que há de comum ali entre esses objetos, né? Segundo ano, a gente pode dizer que a utilização, por exemplo. A gente tem alguns objetos ali que são utilizados todos na cozinha, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali, ó, o copo, a tigela, né? Eles são todos utilizados ali na cozinha. Mas o que é que pode ter de diferente para o material? Eu posso ter ali na minha cozinha um copo de plástico e uma tigela de vidro. Ou uma tigela de plástico e um copo de vidro. Então, são materiais, objetos que utilizamos na cozinha, tá? Mas que podem também ser feitos aí com materiais diferentes, tá bom? Agora vamos lá? A gente vai pensar um pouquinho a Pro trouxe, ó. Antes da gente responder essas perguntinhas, a Pro trouxe as imagens de um mesmo objeto. Então, observem, que objeto é esse que está aparecendo aí nas imagens? Então, esses objetos aí, ó, são os copos, tá? Observem, esse primeiro copo, todo mundo concorda que isso aqui é copo, ó? Aqui é copo, aqui são copos, né, coloridos, aqui é outro copo, tá? Esse copo aqui, segundo ano, ele é feito de quê? Fala aí para a Pro. É um copo de vidro. E esses copos aqui coloridos são de plástico. E esse copo aqui é feito de metal, né? É um copo aí de inox, é um copo de metal, tá bom? E aí a gente consegue observar aqui o mesmo objeto, que é o copo, só que feito aí com materiais, né, diferentes. Inclusive, né, nós também temos o copo descartável, que também é um plástico, mas a gente tem uma diferença aí, que o copo descartável a gente usa e depois a gente joga fora. É por isso que o nome é descartável, né? Que a gente usa e depois descarta, joga fora, tá? Diferente dos copos de plástico aqui, os coloridos, que a gente usa e depois a gente lava e reutiliza, certo? E aí vamos respondendo agora as perguntinhas aqui do nosso bate-papo, tá? Por que será que os materiais, né, de alguns objetos mudaram? Então, por exemplo, por que será que nós temos copos aí de vários materiais? O que é que vocês me dizem? Então, os materiais, eles vão mudar de acordo com a necessidade do próprio cliente, tá bom? Então, de repente, por exemplo, o copo, vai comprar uma quantidade grande de copos aí para uma escola. E escola tem criança, criança pode lidar com vidro? Criança pode pegar em vidro sem supervisão de um adulto? Não, porque pode quebrar, pode cortar. Então, os copos, né, como outros objetos, eles são pensados de acordo com a necessidade do cliente. Então, se fabricar copos só de vidro, imaginem aí a situação, copos só de vidro. O que é que pode acontecer para aquela pessoa que compra, que tem criança em casa, ela pode ter um acidente com aquela criança. Então, aí já começou a pensar, a gente tem que pensar em um copo, que as crianças também possam estar utilizando, que os pais não fiquem preocupados, ou até mesmo porque eu quero deixar mesmo o ambiente mais lúdico, mais colorido, tá bom? Então, é por isso que alguns objetos mudam. Eles vão mudando aí de acordo com a necessidade do consumidor, da pessoa que vai comprar aquele objeto, tá bom? Quais são as vantagens das substituições dos materiais? Então, quando a gente substitui, por exemplo, aquele fabricante que só fazia copo de vidro, hoje também faz um copo de plástico, faz um copo de metal. Qual é a vantagem disso? Então, segundo ano, olha lá, é justamente o que a gente falou. A vantagem é que ele vai atender vários tipos de pessoas aí de acordo com as suas necessidades, tá? Então, quando o material vai substituído, a gente vai atender aí outros tipos de público, tá? Então, se o lar, no caso de quem fabrica copo de vidro, ele só atende adulto, quando ele faz aí de plástico, ele vai atender outros tipos de público, não é? Crianças, né? As pessoas aí que têm filhos, as escolas, as creches, tá bom? E a Pró trouxe aqui, ó, para o segundo ano, ver alguns objetos que nós temos, né, na nossa casa, que podem ser feitos aí de materiais diferentes, ou seja, é o mesmo objeto, mas existem aí de materiais diferentes, tá bom? Então, quais são, Pró, esses exemplos? Vamos ver agora. Então, olha lá os exemplos, ó, nós temos aqui as panelas, tá? A Pró trouxe aqui, ó, as panelas de vidro, né, para o segundo ano conhecer aí, saber que existem panelas de vidro, tá bom? E temos aqui, ó, panelas também, só que dessa vez de metal, tá? Então, panela de vidro, panela de metal. Assim como existe a Pró falou, existe panela de barro, né, de cerâmica, existe aí panela de esmalte, tá bom? Existem vários tipos de panela, tá? Existem aí as panelas de terflum, né, que são aquelas panelas antiaderentes, elas vêm geralmente ali com a coloração preta, tá bom? Bom, temos aqui agora o exemplo, ó, dos pratos, tá? Então, olha lá, temos prato aqui em cima e aqui também temos prato, né? Todo mundo concorda que são pratos, mas são pratos diferentes, ou seja, são feitos aí de materiais diferentes. Então, ó, um prato plástico descartável e um prato, ó, de vidro aqui embaixo. A gente também poderia colocar aqui os pratos, né, de metal, que existem, né, pratos de metal. Nós poderíamos colocar aqui pratos de porcelana, tá bom? Existem pratos de porcelana, inclusive existem pratos até de cerâmica, tá? E olha lá também os baldes. Que o segundo ano sabia que existe, ó, o balde plástico, ele é até mais comum, né, nas casas, né? Geralmente são os baldes que nós utilizamos aí pra lavar roupa, pra passar pano na casa, mas também existem, ó, os baldes aí de metal, ó, de inópolis, de alumínio, tá bom? Então, um exemplo aí são os baldes, certo? E agora chegou a hora do segundo ano fazer arte. Então, essa aí é uma sugestão de uma atividade complementar que a PRO vai deixar aqui pra vocês. Mas quem fizer segundo ano essa atividade, pode pedir ao papai ou à mamãe, tá, pra tirar uma foto ou fazer um vídeo, postar aí no Instagram da Secretaria de Educação, postar no Instagram, marcar a Secretaria de Educação pra gente ver a sua atividade, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Escolha um objeto, o objeto que vocês quiserem, tá? Fazer o desenho e dizer de qual material ele é feito e como nós utilizamos esse objeto no dia a dia. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Olha lá, a PRO tem aqui, ó, uma garrafinha, né, que eu uso aqui pra beber água quando eu tô fazendo as aulas aqui junto com vocês, tá bom? Então, eu posso pegar essa garrafinha, desenhar, e aí eu coloco ali, ó, o nome, a garrafa de água. Eu vou dizer de que material é feito. Então, essa garrafa aqui, ó, é uma garrafa de plástico. Então, eu coloco, ó, plástico. E como é que eu uso? Eu uso, né, pra beber água, ou eu poderia colocar também outro líquido, aqui poderia ser suco, né? E aí eu uso quando eu preciso sair e levar minha garrafinha. Quando eu vou trabalhar, né, quando eu tô dando aula, às vezes quando eu vou pra academia, então eu levo também a garrafinha de água, tá? Então, qual é a utilização aí no dia a dia? Inclusive, a garrafinha vocês também utilizam, né? Na escola, né? Então, não precisa ser necessariamente a garrafinha, mas vocês podem estar escolhendo aí outro objeto, tá bom? E agora, a gente vai aproveitar, né, e vai relembrar também dos brinquedos. Os brinquedos, eles também podem ser feitos de materiais diferentes. Lembram disso? Inclusive, a gente já viu uma aula aqui, que a Pró mostrou brinquedos feitos aí de metal, brinquedos feitos aí de plástico, brinquedos feitos de madeira, enfim. Mas a Pró aproveitou, porque é muito comum, né, a gente ver as crianças aí brincando, com brinquedos plásticos, geralmente, né, é as pessoas que fabricam aí objetos para crianças, brinquedos e outros objetos, elas fazem mais de plástico. Por que Pró? Porque para criança, o plástico é um material que é menos perigoso, não tem risco aí de cortar, né, de machucar, enfim. Então, pensando nisso, o que foi que a Pró fez? A Pró Tainá fez uma pesquisa na sua turma do segundo ano, para saber quais são os brinquedos de plástico preferidos delas, né? Então, quais são os seus brinquedos de plástico preferidos? E eu anotei esses resultados aqui nessa tabela, tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei alguns brinquedos, levei, né, já os nomes dos brinquedos e perguntei, desses brinquedos aqui, onde todos são de plástico, quais são os brinquedos que vocês preferem, tá? Então, quando eu fiz a pesquisa, olha lá o que eu encontrei. Eu perguntei quantos preferiam bola, bola de plástico, e aí 13 crianças levantaram a mão, tá? Disseram que preferiam a bola. Quando eu perguntei sobre a boneca, 11 crianças levantaram a mão. Aí eu perguntei sobre o ioiô, que também é de plástico, quatro crianças falaram que gostavam de ioiô, tá? Pega varetas, que também é de plástico, oito crianças levantaram a mão. E blocos de montar, que são aqueles bloquinhos que apareceram lá no início da nossa aula, lembram também, são de plástico, são coloridinhos. Nove crianças levantaram a mão, tá? E aí agora a gente vai observar aí a tabela e responder as questões, tá? Então, vocês observaram aqui, deixa até a prova voltar. Eu fiz a tabela e eu coloquei aqui, são duas colunas, uma coluna com o nome dos brinquedos e outra com a quantidade de votos. Mas o que foi que faltou aí, segundo ano, nessa tabela? Porque quando a Pro fez, a Pro esqueceu de colocar uma informação importante nessa tabela. Qual foi? O título. Lembra que a Pro já falou, né? Que as tabelas e os gráficos, eles precisam de um título, tá? Porque, Pro, lendo a tabela, a gente até descobre, né? Quais a informação que tem ali. Mas se tiver o título, é mais fácil pra gente descobrir. E outra coisa, se não tivesse esse enunciado aqui, ó, onde eu digo a Pro fez uma pesquisa com a turma do segundo ano, tá? Como aqui tá sem o título, o que era que ia acontecer? Claro que a gente ia ver que foi uma pesquisa que alguém fez, né? Pra saber os brinquedos preferidos, mas a gente não ia conseguir saber que era com a turma do segundo ano, a gente não ia conseguir saber que foi feita com criança, tá? A gente não ia conseguir saber que é só com brinquedos de plástico, a não ser que a gente leia aqui e pense, ó, tudo aqui é de plástico. Então, se a gente colocar essas informações aí no título, fica mais fácil pra gente entender como foi feita essa pesquisa, né? Lembrando também que gráficos e tabelas sempre são feitos, são produzidos aí a partir dos dados de uma pesquisa. Então, primeiro, a gente faz a pesquisa, anota os resultados e depois que a gente vai tabular, a gente chama, né, a palavra é tabular. Que é tabular pra organizar esses dados aí em forma de gráfico ou de tabela, tá bom? Então, vamos lá. Por isso que a primeira pergunta aqui é qual seria o título ideal para essa tabela. Essa tabela tá sem título. Então, que título eu poderia colocar aqui? Pensa aí. Exatamente, então, ó, brinquedos preferidos aí do segundo ano. Eu poderia, inclusive, acrescentar aqui, né, brinquedos de plástico preferidos do segundo ano, tá bom? E, observando aí a tabela, segundo ano, qual foi o brinquedo mais votado? Então, como é que eu vou descobrir isso, Pró? Eu vou descobrir isso olhando a quantidade de votos. Então, eu tenho aqui, ó, os números, ó, 13, 11, 4, 8 e 9. Qual é o maior número aí da tabela? É o número 13. O número 13 é referente a qual brinquedo? Olha lá. A bola, né? Então, o brinquedo mais votado aí foi a bola, tá bom? Olha lá. Agora, observem aqui esse gráfico do segundo ano. Vamos observar, circule o nome do brinquedo, que teve 9 votos. Então, agora a Pró pegou aquelas informações ali da tabela e transformou em gráfico. Antes da gente circular o nome do brinquedo, vamos dar uma analisada aqui nesse gráfico para relembrar, tá? Então, os gráficos, eles têm, ó, segundo ano, as barras, né, que foi, é o gráfico que a gente mais tem utilizado aí no decorrer do nosso ano letivo, né? Eles têm as barrinhas. E lembrando que quanto maior aí as barrinhas, maior é o número de votos, tá bom? Então, por exemplo, a gente olhando aqui, a gente consegue ver que a barrinha maior aí, ó, é a barrinha da bola. Então, a bola foi o brinquedo que teve mais votos, tá certo? E a barrinha menor é a do ioiô, que foi o brinquedo que teve menos votos. Agora, a gente quer descobrir especificamente qual é o brinquedo que teve 9 votos. A gente quer o nome dele para poder circular. Então, a gente vai ter que olhar aqui nos números. Observem que esse gráfico, ele vai contando, ó, de 2 em 2. Então, ó, 0, 2, 4. Mas isso não significa dizer que os números ímpares não estejam aqui. Então, aqui tem os números pares, mas os ímpares passam aqui no meio. Então, por exemplo, o número 1, ó, eu tenho aqui, ó, 0. Depois do 0 vem o 1. O 1 não aparece, mas ele tá aqui. Então, a gente sabe que, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ele quer o brinquedo que teve 9 votos. O número 9 não apareceu aqui, mas eu sei que o número 9 vai estar aqui entre o 8 e o 10, tá? Porque eu sei que o 8 é o antecessor do 9 e o 10 é o sucessor. O 8 vem antes, o 10 vem depois. O 9 tá aqui no meio. Então, qual é a barrinha, ó, que tá aqui nessa metade, ó? É a barrinha aqui dos bloquinhos de montar, tá bom? Agora, vamos localizar os números, ó, que apareceram no nosso problema aqui. Nessa sequência, a Kepler fez do 0 até o 19. Então, olha lá. Apareceu o número 4, que foi o número de quantidades aí de voto do ioiô. O 8, que foi do pega-varetas, né? O 9, que foi ali dos blocos de montar. O 11, que foi a quantidade de votos da boneca. E o 13, que foi a quantidade de votos ali da bola. E a gente vai ampliar isso aí, ó, na sequência de 0 até 50, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. Deixa pra circular aqui os números pra gente ver aqui. Então, ó, observem o número 4, quantidade de votos do ioiô. Nessa sequência numérica aí, ó, de 0 até 50, observem que quem é que vem antes do 4? O 3. Quem é que vem depois? O 5, tá? A mesma coisa é o 8. Quem vem antes? O 7. Quem vem depois? O 9. O 9, que também apareceu. Quem vem antes? O 8. Quem vem depois? O 10. O 11 também apareceu, né? Quem vem antes, o 10. Quem vem depois? O 12. O 13 também apareceu. Quem vem antes? O 12. Quem vem depois? O 14. E outra coisa, relembrando aqui sobre essa sequência numérica até 50. Lembrar que a gente tem algumas regularidades aí na tabela. Então, por exemplo, ó, os números aí da família do 20. Sempre vão começar aí, ó, com o algarismo 2, ó. Olha lá a família do 20. Assim como na família do 30. Vão começar aí com o 3. Na família do 40. Vão começar todos aí com o 4. Na família do 50. Todos começaram com o 5, tá? Então, a gente também tem algumas regularidades lá no final. Então, por exemplo, os números que terminam em 0. Todos juntinhos. Os números que terminam em 1. Todos juntinhos, tá? E assim por diante, ó, até o 9. Tá certo, segundo ano? Então, já sabem, né? Já compreenderam que existem aí objetos feitos de diversos materiais diferentes, tá bom? Não esquecer da nossa atividade complementar que eu deixei aí. E quem fizer, lembrando, tá? Pedir ao papai e à mamãe pra tirar uma foto, postar no Instagram e marcar a Secretaria de Educação pra gente ver a sua atividade. E se ficou ainda alguma dúvida, lembrar de anotar, trocar ideias aí com os coleguinhas, perguntar, pronto, tá bom? Então, segundo ano, ó, um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 O que é isso?